Pra jogar esse jogo de Jujutsu, eu tive que literalmente comprar acesso à primeira Wave Day. Bom, é isso, tá ligado? Aparentemente, cada mais vezes vem partindo jogos de Roblox, que são bons, porém você tem que comprar acesso. E, afinal, eu queria testá-los e também mostrar pra vocês. O nome do jogo é Sorcery. E, bom, pra você conseguir acesso a ele, você precisa de comprar isso aqui. Aparentemente, o Sorcery é um jogo mundo aberto, de PvP e PvE, tá ligado? Aqui tem os controles do jogo e tudo mais. E, bom, pra você comprar eles, tem que vir nesse link aqui. Quando você abre esse link, você vai pra um outro jogo chamado Invest. Nesse Invest, você clica em Store e compra a Wave 1, que é o que eu tô fazendo agora. 800 Robux, mano, a gente vai testar o jogo e vamos ver se vale a pena. Porque, afinal, eu sou como se fosse um tester, né? Eu gasto meu dinheiro e vocês vêm se vale a pena e vocês compram ou não. É, tipo assim, ou se esperam o jogo sair, tá ligado? Na minha opinião, eu esperaria em alguns casos aí, tá? Muitos jogos que eu compro, geralmente, eles estão na beta da beta da beta da beta e não vale a pena você comprar, não, viu? Tipo, o jogo não é aquela coisa ainda. Bom, depois de comprar o jogo, eu vou clicar aqui e eu acho que eu já vou ter acesso, né? Eu espero que tudo seja automatizado, porque vai ser sacanagem se não for, tá ligado? Tipo, eu ter que esperar pra liberar, tá ligado? Vai ser foda se isso acontecer. Recentemente, é... Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Que da hora! These games include little to no... Merda! Tá? Só tem um open... Ô, louco! Que lindo! Cara! Que coisa incrível! De linda! Tá, empty slot. Ô, louco! Que coisa linda, mano! Começa mostrando a sala que o Itadori tá selado lá, tá ligado? Que ele tá desmaiado, mano. No início do anime de o Jutsukai, sim. Tipo, ali já tá lindo, já. Eu espero que seja lindo quando eu abro o jogo. Putz, a música acabou comigo. A música acabou comigo, mano. Por favor, me fala que essa música é pra customizar. Beleza. Inyate, técnica e o Projection Sorcery tá brincadeira. Inyate, domain, quimera. Legal, mas tem como roletar? Ah! Sério? Beleza. Vamos lá, vai. E do Transfiguration! Legal! Clã Kashimo? Legal! Tá, eu vou ser assim porque eu também não quero gastar muito. E do Transfiguration eu tenho que ser... Mano, eu acho que eu posso escolher, né? Porque eu posso escolher entre ser Curse e Sorcery. Mas o certo é da do Transfiguration eu ser Curse, né? Do que Sorcery manda real? Eu teria que ser uma maldição. Quimera, Shadow Garden. Minha expansão é boa também, tá ligado? É bem boa, ela dá direito a uma Horaga, eu acho. Bom, eu vou de Sorcery. Eu acho que isso não deve afetar muito. Chose a higher color. Bom, meu cabelo é preto, véi. Então, higher color and a skin color in order. Tá, eu sou mais moreninho, então tem que ser uma pele mais escura, tipo aqui. Mano, deu certo? Eu acho que deu, né? Putz, sou que eu meia de ter feito merda. Bom, vamos lá. Eu espero que eu tenha feito merda. Nossa! Que da hora! Cadê minha cara? Eu não tenho óleo! Mas lindo. Grade 2 Sorcery. Ô, louco, tá chovendo. Christmas in the Maki, tá? Especial Grade. É o Gueto. E aqui é... O Itadori. Que merda é essa? Ah, outro player. Não, não é um player, não. Dash. O Sense é o N. Não tenho Sense ainda. Ô, louco, minha energia é amaldiçoada. Putz. Tá. Eu sou lindo, tá? O exercício é pra quê, mano? Tá, vamos ver o que eu acho por aí. O que é isso aqui? Faço a menor noção. E eu não posso entrar. Detalhe, tá? Tá. Aqui tem... Eu posso interagir com qualquer pessoa? Deixa eu interagir aqui. Desculpa, eu não posso te ajudar em nada. Tá, demorou, então. Tem... Ah, não. Sério que tem isso aqui? Lindo, 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 lindo. Bring me something valuable. Tá, esse aqui é pra vender coisa, entendi. Ô, louco, mano. Ali é pra farmar dinheiro, então. Tipo, vender item que você pega. Eu tenho que entender agora como é que eu faço outras coisas aqui. O que é isso aqui? Ah, é um player. Ah, mano. Isso aqui é uma maldição. É uma maldição. Deixa eu ver. E você, mano? Mano, ele não... Não tem nada demais aqui nesse mano, não, velho. Eu acho que o spawn de maldição e de feiticeiro com certeza é diferente. Beautiful Dogs. Foda que é gringo, né? Vamos na Flórida. Putz, foda que é gringo, né? Os servidores. Então vai ser lagado pra cacete pra gente jogar, tá? Eu só não entendi porque é um jogo de waves. Não consegui entender. Eu vou entender agora o que eu vou jogar, né? Beleza. Minha primeira missão. Foda. Exterminate Curses. Tenho que exterminar cinco Curses. Meu M não tem nada. Ô, louco. Tem um cara aqui. Meu R é um critical. Aqui é o charge. Control mais left kick. Ó, tem uma maldição ali, pô. Especial... Não, isso aqui não é uma maldição, não. Ô, eu sou o Kashima, mano. Eu sou foda. Só não tenho nada. Hã? Descliquei num bagulho sem querer. Voltei pro esconderijo. Fui exorcismo e voltei... Acho que eu voltei pro esconderijo, né? Muito provável. Eu acho que foi isso que eu fiz. Tá, então... Tem dois bagulhos pra você clicar. E um que você clica, você volta pra cá. Tá, legal. Vou tentar de novo, vai. Ai, ai. Cara, é... É um jogo de fazer... Dungeon, aparentemente. E aí você deve conseguir ficar mais forte conforme você vai fazendo dungeon. O foda é... Eu não entendi ainda qual foi a da pegada do meu... Da minha curse power, porque eu não valho de boss nenhum. Ó, se eu fizer isso aqui, fizer isso aqui... Ué. Que... É isso que eu tava pensando. Eu tenho um flash step. Opa, open chest. Não entendi pra que serve. Eu tenho um flash step, ó. Se eu carrego minha energia amaldiçoada e vou bater... Ah, uma amaldição. Não, 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 não. É um player. Cara, será que curse é... Maldição mesmo ou são players, mano? Eu tô andando junto com os caras aqui, porque eu não tenho nada por enquanto. Eu tô andando junto com esse mano aqui. Ele é grade for sorcery. Que é bom, eu sou fracão ainda, né? Semi grade 1. O da hora é que... Bom, mano, eu sou... Eu sou foda, tá? Tipo... A minha energia é da hora. A minha expansão de domínio também é muito boa, velho. Que mera garden é algo muito foda. Tá bom. Fiste, fiste. Não sei pra que serve. Ah, tá. Coisa pra colocar no soco, é isso? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Caraca. Beleza. Matei. Ajudei a matar, pelo menos, mas não ganhei nada. Ah, tem que ser na base da porrada. Entendi. Ó, louco, contra o... Conta o bagulho aqui. Que merda é essa? Sei lá que bosta é essa. Ó, tem mais ali. Nossa, tem um monte aqui. Ó, galera, eu que crio isso aqui, mano. Não sei se vocês estão ligados, tá ligado? Mas assim, eu que crio essa merda aqui que vocês estão batendo, velho. Eu tenho muita Transfiguration. Eu poderia criar umas maldiçõezinhas, né? Ô, louco, ô, louco. O que tá acontecendo? Ó, já foi dois, pelo menos. Esse cara aqui é forte pra caramba, esse mano que tá aqui junto, tá? Ó, parece um marrita essa maldição aqui, velho. Parece eu. O Golt. Ah, não, não. Não faz isso comigo, não. Não me ataca, não. Não me ataca, não. Não me ataca, não. Vou morrer. Boa, valeu. Ó, não tem como eu me curar? Tipo... Eu sou feiticeiro Jujutsu, né? É, eu sou feiticeiro Jujutsu, pô. Eu poderia me curar. Que merda é essa aqui? Ah, é uma pessoa. E que merda é aquela vermelha ali? Ah, é uma pessoa também. Entendi. Ah, ele tá saindo das sombras. E ele é o Special Grade 1, pô. Por que ele tá matando o player? Olha. Só ele e ele sabe o motivo. Porque eu não tenho a menor noção. Eu só sei que eu tomei um dano absurdo. Por conta do cara que tava batendo uma maldição. E a maldição me acertou e acertou ele. Acertou todo mundo, velho. E aí eu fiquei na bosta. Ele tá matando os players. Eita, pô. Ô, louco. Que foda. Os poderes são legais. Mesmo que eu não tenha visto o meu, eu tô vendo os outros. Deixa eu ajudar. Só pra completar minha missão. Só que eu sou só na base do soco, tá ligado? Eu só tenho a te oferecer muita ajuda na porrada. Tipo assim. Eu não desisto. Esse é o ponto, tá ligado? Eu sou bom de soco. Olha lá. Tipo assim. E ó, tem a minha técnica. Aê. Ó. Meu missão está terminando. Eu não quero ganhar qualquer coisa se eu estiver aqui por muito tempo. Beleza, então. Vou clicar o número 1 pra dar... Não. Source rate increased. Olô. Como assim tá crescendo? Caraca, tá crescendo muito. Por que tá crescendo tanto assim? Opa, um Black Flash? Caraca, cresceu pra caramba meu source... Meu bagulho de source, mano. Bom, agora eu posso sair fora, né? É. Já fiz o que eu tinha pra fazer. Cara, eu só não entendi como é que eu uso meus poderes, véi. Porque não tem nada que fale de poder. Tipo assim, não apareceu nada ainda. Obrigado, acho que eu não tenho poder ainda, né? Deve ser... Deve ter que liberar o poder. Pô, se quando tiver poder vai ser muito foda, véi. Eu tenho... E o exorcismo não serve pra nada, aparentemente. Não consegui entender pra que serve. Eu tenho 85 pontos no canto da minha tela. Hã? Ah, tá. Eu tenho essências. Tem como eu dropar elas. Eu não sei pra que serve. Eu vou interagir com você. Aqui tem um item. Calma aí. Toma. Aqui tem um item. Eu vou dar as quatro essências. Tem certeza? Tá bom. Tem mais um item. Calma aí. Aqui tem um item. Pronto. Cara, a questão é no que eu uso a essência. Ah, agora eu consigo entrar aqui. O que eu não conseguia fazer antes, pô. Entendi, cacete. Outro level 14. Cursed Slash. Infuse. 75 Cursed Energy. Caraca, é puxado, tá? Energy Blasher. Very Stuck. Black... Cursed Energy... Black Flash. Soco Divergente. Tá. É... Spin Slash. Raising. Raising Shot. Nossa. É puxado. Vitalidade. Força. É puxado, tá? É puxado pra evoluir, mano. Eu vou colocar um pouco em força. Pra eu ficar um pouquinho mais forte, né? Tipo, bom. Deve ajudar em algo. Eu sou soco por enquanto, né, velho? Então eu vou colocar uns 10 em força. E vou focar aqui depois pra pegar o Cursed Energy Reinforcement. Pra mim dar mais dano, então. Beleza. Cara, é... É puxado, tá? É puxadinho, mano. Agora entendi, pô. Opa! E aí? Suave, mano? Eu falando no VoIP com o cara do meu lado. Que vergonha. Que vergonha. Meu Deus. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Muita vergonha. Que 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 vergonha. Eu vou sair daqui logo Eu vou sair daqui Cara, curti o jogo Cold Dogs, curti o jogo, mano Curti, curti, achei massa Tipo, é por wave, mas ele não é um jogo fácil Tá ligado? Ele é um jogo difícil Pra você conseguir pegar as habilidades Tipo, é bem complicado mesmo Tá ligado? Eu quero ver se agora mudou alguma coisa Com o tanto de força que eu coloquei Eu peguei alguns levels, né? Eu peguei 14 levels naquela hora Tá bom, demorou Abre aqui Eu peguei uma katana Agora eu uso ela? Como é que eu saco a katana pra fora? Ih, irmão Como é que eu saco a katana? Tô tentando Eita, pô Não ataca o pai, não Não ataca o pai, não Vocês querem atacar o pai assim de graça O pai tá quieto, o pai tá quieto O pai tá quieto Quem que tá atacando o homem aqui no Infinity Combo, mano? Faz isso não Cacete, que bosta Eu vou morrer, mano Valeu! Meu salvador Eu vou correr Eu não tenho forças pra correr, mano Da real Eu vou morrer Morri Cara, eu queria saber qual é a da... Morri, né? Capotei, né? Mano, eu queria saber qual é a... Cadê o humano pra me salvar aqui? Eu tô sendo capotado de um lado pro outro, mano Ô, louco E aí, maninho? Ajudar o homem a levantar aí, que ele não é de ferro O cara me ignorou totalmente Caraca, ninguém vai mesmo? Tu vamos deixar eu apanhando? E dane-se Morri You died Leaving the mission Entendi Só que eu vou perder o que eu tinha? Tipo, eu perdi a katana Eu não consegui nem usar a katana Eu peguei a katana Será que ela vai ficar comigo? Isso eu quero saber agora Bom, vem os 5 mal de som, mano Espaulou em cima de mim Eu sou um jogador inexperiente, velho É meio óbvio que eu tomou um cacete Ah, não A katana continua aqui Legal Eu tenho que descobrir como é que saca esse lixo aqui Tipo... Ah... Yuta Okotsu é meu nome Vambora Agora eu tô... Tô seguro Tô seguro de mim, tá ligado? Agora eu tô seguro de mim Agora eu tenho uma katana, mano Pelo menos E meu foco é em força Então é óbvio que eu tô mandando pra cacete Pra as maldições Vem umas 4, 5 me atacar de uma vez só, pô Injusto Tá Saca Saca pra fora aí Aí, boa Cadê? E aí, cadê as maldições agora pro pai? Ô, louco Ô, louco Eu peguei uns bagulho foda, tá? Cursed ticket Nem sei pra que serve Mas parece ser bom, hein? Ó o mano ali Azenin Vou pegar uns goblet aqui Que isso aqui serve pra eu vender Só o fist que eu não sei pra que serve Cadê as maldições? Tragam elas Tragam elas Ó, louco Quanto goblet Vou vender tudo Vou vender tudo Não sei pra que serve o meu dinheiro ali ainda As essências Mas vou vender tudo Cadê as maldições aqui pra tomar um cacete? As maldições não, né? Uma Aqui, ó Ah Ó o homem aqui, ó Ó o homem agora tem a katana, rapaz Me respeita Toma Ah não, ô louco Não foi o que você tem? Ah, fui eu sim Toma, toma Nossa Fala dele, mas fala baixo Fala dele, mas fala baixíssimo Fala dele, mas fala muito baixo, tá? Fala do homem, mas fala bem baixinho Tô tentando defender aqui, mas tá foda Tipo, tem hora que a maldição pega no combo Que é meio foda, tá ligado? Quebra um pouco Defendi Defende Boa Tem perfect block Dormiu, cacete Dormiu, dormiu Dormiu uma Dormiu duas também Dormiu três Vai dormir Não, volta aqui Isso, dormiu três E aí, meu parceiro Zenin Viu só? Você matou e eu ajudei, hein? Ah Tive utilidade, cacete Vambora Eu quero terminar essa merda aqui Eu quero ver que leve eu vou pegar nessa bomba Ó, mas que eu certinho Ué Meu amigo Zenin Cadê você? Meu truta Saiu fora, beleza Então é eu e Deus, né? É eu e Deus aqui Mano, se eu apertar o... Sabe qual é a merda? É que... Sabe qual é a única bosta? Dei o perfect block Mas a única bosta é que, tipo Eu não posso apertar o botão direito E eu precisava do botão direito pra, tipo Locomover, tá ligado? Tipo assim Vai pra merda Valeu, meu mano Poxa, eu louco Ô louco, ele é curse Ele é curse Ele é curse Ele é curse Eita, pô, ele é curse Semigrate 2 curse O que aconteceu ali Que eu tô com um bagulho? Que merda é essa? Opa Deixa eu ver Increase the amount energy you can contain Increase your health base Increase the base damage of our weapons Increase the base damage of our weapons Increase the base damage of our skills Finance, por enquanto, né? Da hora Ó, legal Tá, agora deixa eu voltar Leave Adeus Ué Leave Aí, agora sim Adeus Caraca, da hora Deixa eu ver que level eu peguei Eu concluí outra missão, né? Vamos ver que level eu peguei Eu tava com 14 E eu fiquei mais forte, eu acho Porque eu fiz um bagulho lá Que me deu mais dano na minha... No meu weapon, né? Eu sempre falo, cara A melhor defesa é o ataque, tá ligado? É isso É o ataque e o certinho O único problema desse jogo É que eu não consegui meter a trava no shift E, tipo, me atrapalha Porque às vezes eu quero virar a câmera muito rápido Eu tenho que clicar com o botão direito E o botão direito Ele dá o... Ele também dá um... Sabe? Um porradão Um buído Do mesmo jeito que o control Com o botão Com o outro botão Dá um outro tipo de soco também Eita, pô Oxi O que aconteceu aqui? Mano, o que aconteceu aqui, pô? Cacete, que merda Pega a espada na mão Yutokotsu Afuokotsu Pega sua espada Eu só queria saber O trava no shift, mano Por favor, cara Me dá a trava no shift Pelo amor de Deus Aí, pronto, consegui Caraca, mas que merda aconteceu aqui, véi? Mano, música bizarra Barulho de coração batendo Eu tenho a técnica do... Do Megumi Mano, eu tô pensando que eu... Vão roubar meu corpo aqui, véi Caraca, onde que eu vim parar, mano? What's going on? É, meu personagem tá perguntando O que tá acontecendo? Se você não sabe, irmão Imagina eu Ué, mano O que tá acontecendo? Por que eu vim parar aqui, véi? Cara, ele tem um coração batendo E batendo E batendo O que aconteceu comigo? Oxi E se eu pular? Oxi Oxi Oxi, caramba Cacete Eu não tava pronto pra isso, não, mano Meu Deus Eu não tava nem um pouco pronto pra isso Que merda é essa? Cacete Calma Eu não consigo defender, véi Quebrou minha defesa Caraca Que merda aconteceu aqui, mano Eu morri Oxi, mas como assim, véi? Que merda acabou de acontecer? Pô, véi Que que foi isso? Oxi Dessa vez não apareceu Will Died Não deu a tela de você morreu Oxi Ah Perdi meus itens Tudo Mano O que Aconteceu, véi? Tipo assim Eu não faço melhor a som Do que aconteceu, mano Eu perco tudo Menos a espada Legal Menos mal Deixa eu ver I would like to sell É, não tem como eu vender os itens Porque tudo que eu tinha eu perdi Mano O que tinha acabado de acontecer comigo, véi? E que level eu tô? Deixa eu ver 25 Ganhei mais Legal Tá, eu vou aumentar aqui Pra eu ter uma habilidade Pelo menos aqui, ó Pronto Cara Eu não tenho a melhor noção Do que aconteceu comigo, véi Ah, aqui, ó Curse de Energy Reformation Se eu tivesse aqui Talvez eu teria me dado bem, ó Legal Da hora Diferente Caraca, mano Bizarro Bizarro Adorei O jogo Adorei, mano Muito foda Muito, muito foda mesmo Só tem que aprender a jogar É claro E aí E aí E aí Vamos lá.